Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Na Tragulhuanda 4, Renancer 1, num jogo que o professor Flávio Amado, pese embora a diferença de resultado 4 a 1, o professor Flávio Amado disse que não gostou do jogo porque vieram com o objetivo de fazer mais golos e não sofrer nenhum golo. Não deste a parte, não é? Não deste a parte. Porque, aliás, estamos a falar de um jogo entre o líder, o primeiro classificado, com 66 agora, mais 3, 69, e o seu adversário, o último, na posição, com 8 pontos. Portanto, são dois... Aliás, é bom... São 18 pontos de diferença. Não, nós estamos a falar... Temos que distinçar. Distinçar o seguinte. O Petro Electro de Luanda é um clube. A equipa do Renancer é uma equipa de futebol. Portanto, aí está a diferença. São dois clubes, ou seja, duas equipas com dinâmicas diferentes. Aliás, o Petro de Luanda B é a equipa com melhor ataque. É uma equipa com uma dinâmica ofensiva, defensiva. É uma equipa mais equilibrada. É uma equipa que, do ponto de vista individual e coletivo, tem valores de outro nível. Sem desmerecer a equipa do Renancer, que durante o campeonato demonstrou que marca, mas também sofre... O problema da equipa do Renancer é o processo defensivo. Portanto, é uma correção que o técnico Daniel Moraes tem que fazer. É verdade, tem belíssimos jogadores. O Lando, o melhor marcador, fizeste agora com a França, com dez golos é o melhor. Tem o Miguel Pessoa, o Joel Capitão e outros jogadores que têm contribuído de que maneira para o nível da equipa. Mas está na última posição. Quem vê a jogar o Renancer não acredita, porque tem algum desequilíbrio. É uma equipa muito curta, sobretudo na transposição de defesa-ataque. E aí, onde está o grande problema, precisa de um jogador mais criativo, um jogador mais imaginativo. E também há outras condições que vêm de trás, questões logísticas, que não têm o nível de organização, o nível orçamental. Até, sem medo de errar, podíamos dizer que o orçamento diário do Petro Atletico de Luanda, presumo que deve ser o anual do Renancer. Portanto, aí está a diferença. Veio de cima a melhor equipa, o melhor ataque, a equipa mais organizada. Resultado justo. Aliás, não podia deixar de parabenizar o Petro do Andapé. No seu todo, o clube, o Flávio Amado e a sua equipa técnica, os jogadores, os sócios, os adeptos, que vieram aqui em um número considerável, o patrocinador, na sua namorada e outros patrocinadores. E destelir que hoje vimos o treinador da equipa principal do Petro de Luanda e o restante do elenco do Petro de Luanda, a equipa principal, estavam aqui a apreciar aqueles que futuramente serão seus colegas da equipa. A questão que se coloca é se tem sido uma constante, se ele tem acompanhado a equipa também, se ele tem tido uma comunicação fluida com o técnico Flávio Amado. Portanto, esta é a pergunta que merece resposta. Vamos aguardar. É verdade que temos aqui jogadores como o Deco, o Sandro, o Miguel, o Maninho, o Elidio. Isso passou por um processo ofensivo que já deviam estar lá. Agora vamos ver qual é a política. Também uma inquietação que fica é que no fim do campeonato termine ciclos, muitos jogadores, se eventualmente não terão espaços, qual é a política de empréstimo do clube, onde é que eles vão para assegurá-los, ganhar maior ritmo competitivo. E vamos aguardar que Petro teremos nos últimos campeonatos e o que é que será na próxima época. SACSANTOS 4-1, 4 Petro de Luanda, 1 RENECER, notas positivas e negativas do jogo e rapidamente a nota da equipa de arbitragem. Olha, o negativo do jogo é o tapete sintético do Carlos Queiroz. Isto é para sair, isto é mais alcatrão do que relva. Isso, aliás, nós vimos, alguns jogadores tiveram algumas escoriações, e isto vai levar algum tempo a passarar. Portanto, então, isso é um aspecto negativo. O positivo do jogo foi realmente a dinâmica ofensiva da equipa de Petro de Luanda, que teve, na primeira parte, vencia por 1 a 0, na segunda, teve uma maior fluidez ofensiva. É verdade que a equipa do RENECER também não teve a capacidade de resistir só a 17 minutos, a altura em que o Maninho inaugurou o marcador. Os três outros golos foram na segunda parte, marcados por Ilídio, duas vezes o Maninho e um alto golo de Benjamin, por uma atrapalhação ainda na pequena área, um jogo de cabeça. Mas, de qualquer forma, uma vitória incontestável da melhor equipa em campo. Petro de Luanda, B1-4 e RENECER 1. Realmente foi o tempo de honra, né? É verdade que, e como dizia anteriormente, a equipa do RENECER marca, mas também sofre muitos golos. Portanto, como disse e repito, o processo defensivo dessa equipa tem que ser corrigido. De fato, são quatro jogos. Quatro, implica dizer que são 12 pontos, mais oito, portanto, o RENECER tem que fazer dos próximos jogos uma final. Não sei se vai ter capacidade ou vai baixar de divisão. Já mesmo a nota de arbitragem, se é que são desesperados. O árbitro e a sua equipa fizeram um bom trabalho. O Kimbungo Elvis fez um bom trabalho. Um ou outro erro, não teve qualquer influência no resultado, saiu desse jogo com a nota 4. Muito obrigado, Saki Santos. Fica então registrado pela história. Petro de Luanda, 4, marcou Maninho por duas vezes e Lídio por uma vez. Foi infeliz o jogador número 5 da equipa do RENECER, Benjamin, que fez um golo na sua baliza e para a sua equipa do RENECER, 4-1, marcou o jogador número 18 da equipa do RENECER. Então, nós somos a TV Belas, fique ligado, fique conosco, juntos nós criamos a nossa história. O apelo que nós temos sempre feito no final de todos os jogos, para ti que és empresário, para ti que és empreendedor, saiba que na TV Belas você tem a melhor e a maior oportunidade de alavancar o seu negócio, o seu serviço ou o seu produto. Contacte-nos no Facebook TV Belas e no Instagram também TV Belas. Juntos nós criamos a nossa história. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.